O projeto de lei que permite o pagamento das passagens do transporte público via PIX foi aprovado por uma comissão na Câmara Legislativa. Vamos falar com o Yuri para saber qual é o próximo passo, hein, Yuri? Pois é, Neila, o projeto prevê uma facilidade para os usuários do transporte coletivo do Distrito Federal que é o pagamento de qualquer passagem de metrô ou ônibus via PIX, direto pelo celular, como muita gente já faz em muitos pagamentos, inclusive o relator na Comissão de Transporte, o deputado Gabriel Magno, do PT, lembrou que 13 milhões de brasileiros já fizeram algum PIX até julho deste ano, PIX que começou a valer dois anos atrás. O projeto é do deputado Joaquim Roriz Neto, do PL, que já havia também feito um projeto já aprovado que já está em vigor, já virou lei, que é o pagamento via PIX para quem frequenta os restaurantes, comunitários, os chamados Rorizões, e agora a ideia é estender esse pagamento também para o transporte coletivo, mas depois da aprovação dessa comissão, o projeto ainda precisa passar por mais duas comissões até chegar ao plenário, ser aprovado e finalmente poder ser sancionado pelo governador Ibanez Rocha. O projeto ainda vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça e também pela Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, mas pelo que apurei entre os deputados, não há nenhuma restrição ao projeto, é só a questão do trâmite mesmo, da discussão em cada comissão e ainda este ano está prevista a aprovação do projeto e aí depois a regulamentação pelo governo do Distrito Federal para mais uma facilidade para os usuários do transporte coletivo. da Comissão de Constituição e Justiça e Justiça e Justiça e Justiça e Justiça e Justiça